Fala galera, beleza? Tô de volta nessa vez com o Batman Arkham City Então vamos lá galera para algum vídeo aí que eu nem sei qual é, mas o número também nem sei quantos vídeos faltam Deve faltar esse daqui mais um ou alguma coisa próximo disso Enfim, de qualquer forma, a gente tá aqui com essa série super legal desse jogo super legal Eu já vou entrar na doideira com esses carinhas aqui porque eu não tô afim de ficar aqui muito tempo E essa parte aqui pode demorar um pouco Então eu já vou matando uma galera Já vou Deixa eu pegar esse carinha aqui, peguei Ai droga, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, beleza Tranquilo, consegui pegar uma galera Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Aquele carinha ali, se eu pular pra lá eles vão ver com certeza Então eu vou voltar pra cá Eu vou voltar, eu vou... Será que eu consigo pular ali e pegar aquele carinha se ninguém vê? Não, 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 ele me viu Ele não me viu? Você é burro? Você é cego? Sei lá Qualquer coisa desse tipo Tá, eu vou subir por aqui E vou entrar na grade ali Ah droga, ele subiu Não, pra onde é que eu tô vindo? Não é aqui que eu quero vir É, eu quero sair aqui Que eu quero sair Beleza Ok, se eu chegar ali Eu preciso subir lá pra cima Lá Exatamente Aqui é o melhor lugar pra você ficar aqui Olha só Eu vou acabar com esse carinha Com o Batarang Controle remoto Eu vou derrubar ele aqui de cima Toma Cai, filho da mãe Droga Deixa eu ver se eu consigo dar a volta aqui Pega Droga, não era isso que eu queria Tá, não tem problema Enemy device found Eu quero derrubar esse carinha ali Ele saiu dali? Filho da mãe Vou pegar por aqui Cai Desgramento Cai Aí ele caiu Aí agora Eu vou fazer assim Vou tacar um Batarang Aqui Eu errei Eu errei, né Droga Bom De qualquer forma Eles ficaram de costas O que eu quero É acertar um Batarang No extintor Acertei, beleza Tô silencioso Deixa eu já dar uma porrada Aí, beleza Já é Tranquilo Beleza Agora a gente Não demorou muito Agora a gente vai lá enfrentar o Hugo Já era, Hugo Já era pra você Já era pra você, cara Deixa eu invadir esse negócio aqui É gênio calvo a senha Eu lembrei da senha, olha só Antes de coisar a senha Tá, eu vou pular a secret scene Eu falei errado Enfim Eu tenho salvou Gotham Não, você não salvou Gotham O Batman olha pra ele Você tá de sacanagem comigo, né, cara E toma testada na face Enfim Vamos lá, Batman Agora já apareceu o Rache Eu arruinei Arruinei Caraca, não consigo falar Arruinei Falei Beleza, pulei Agora o Rache morreu Morreu mais ou menos, né Todo mundo sabe que no Ark Knight ele volta Mas enfim Aí o Coringa vai falar com a gente Ei, Joker Tá, Joker Tá bom Legal Eu vou colocar uma pilastra na sua cara Ah, Tória Eu queria... Cara, o Coringa Ah, Coringa Você é o melhor vilão Tipo, de todos, cara De todos De todos Cara, na moral Existe vilão melhor que o Coringa? Não no universo Batman No universo de heróis em geral Existe vilão melhor que o Coringa, cara Tipo, não existe vilão melhor que o Coringa Eu tô realmente tentando pensar em algum vilão que chegue aos pés do Coringa Mas não tem vilão melhor que o Coringa, cara Ahn... Tipo, não tem, cara Venom, talvez Mas não, não é Não tem vilão melhor que o Coringa, cara Não tem Sinceramente, não existe Ok, agora eu tô ativando o rastreador Beleza Agora a gente tem que ir lá Pra aquele negócio lá Que tem um monte de sniper espalhado pela cidade agora Eu lembrava da ordem que tinha pra eu poder pegar eles Agora eu não lembro mais Eu lembro mais ou menos Tem uma ordem pra você pegar os snipers Sem que eles te vejam E é por aqui É por aqui Sem que eles te vejam A gente começa por esse daqui Calma, e esse daqui A gente tem que começar por ele Eu espero que ele não me veja Eu não sei como Mas ele não me viu Tem um golpe silencioso Depois a gente pega aquele ali E vamos numa sequência Vem pra cá A gente pega esse carinha aqui Depois a gente tem que pegar aquele carinha que tá lá em cima Talvez dê pra pegar aquele ali no canto, ó Deixa eu vir pra cá Deixa eu ver se dá Dá pra pegar esse daqui Não tem ninguém protegendo ele, né Ok Eles tão tipo numa teia de miras Aquele carinha lá em cima Talvez esteja Mas eu acho que ele não vai ver, não É, ele não vai me ver Ok Agora deixa eu subir pra cá Lá, 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 lá Vamos lá Agora eu tenho que pegar esse carinha aqui em cima Depois eu tenho que pegar o que tá ali embaixo Tipo numa passarelazinha Ali Eita merda Eita merda Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma aí Droga, eu sabia que eles iam me ver Merda Agora eu tenho que esperar um pouquinho Pra eles Na verdade eu tinha que pegar o carinha que tava embaixo primeiro Peguei o carinha errado Eu esqueci da sequência Como eu havia dito Acho que eu tenho que pegar esse carinha aqui primeiro Ah, Jesus Vai, cara Vira Aí Agora eu pulo aqui Se eu fizer golpe na borda Eu acho que vai fazer barulho Então fica Ah, filho da mãe Droga, ele me viu Eu devia ter feito golpe na borda mesmo Que bosta Sobe Não era pra eu ter subido tão rápido assim Mas tá Pelo menos eu não levei tiro Isso Isso É o mais importante Então pega aqui Tem mais uma galera, né Tem aquele ali Tem aquele Tem dois aqui E tem a galera lá embaixo ainda Que São os mais chatos Mas eu acho que não vai ter problema Tem um em cada lado lá embaixo Aqueles dois lá Que são um saco Deixa eu fazer o seguinte Eu vou usar o Esse treco aqui Não, cara Ô, Batman Faz isso não, cara Assim você Nossa, eles me viram lá embaixo Mas eles me perderam Tipo Qual a lógica disso, né Você me viu Viu eu subindo E depois me perdeu de vista Mas enfim Deixa eu pegar esse carinha aqui Agora Agora aqueles dois lá São os mais chatos Deixa eu ver o que eu posso fazer Consigo tirar um raio congelante De um deles daqui? Consigo E no outro eu dou uma batarangada Ai, meu Deus Fiz besteira Fiz besteira Fiz besteira Larararara Sai, 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 sai Deixa eu finalizar Finaliza Sai com essa sniper daqui Beleza, finalizei também Ótimo Maravilhoso Bom, galera Então, antes de entrar aqui Que a gente vai ter que enfrentar uma galera Eu vou terminar o vídeo aqui Beleza Sendo que o próximo É o último vídeo Ei, Jesus Como assim você não morreu? Como assim? Você apareceu que tava morto Deu aquela cena Que eu me la lenta Ó os bugnito louco aí Susto, pô Enfim, galera Como eu tava dizendo Eu vou terminar o vídeo aqui Antes de entrar aqui no cinema Beleza O último vídeo vai ser o O último vídeo vai ser o último Ah, vá O próximo vídeo vai ser o último Era isso que eu queria dizer Então não esqueça de deixar o seu joinha Se inscrever no canal Caso você não esteja inscrito ainda Pra acompanhar esse vídeo Beleza Não só esse Como outros também Então é isso aí Link pras minhas redes sociais Estão na descrição Deixa o seu comentário também E é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau 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 Tchau